A primeira ideia que eu vou apresentar dois pontos, uma peça que é completamente inagradora, foi lançada em um cartão, esse freio, daquilo que a nossa linguagem, o nosso almoço, o nosso automóvel tem, e essa é a ideia de que eu tenho, basicamente, o que eu vou fazer, que eu vou fazer um cabo, que eu vou fazer a aumentada, com a questão de um LED, com o LED, com o LED, com o LED.